O governo prevê ter só um quinto das vacinas de Oxford esperadas para março. A estimativa do Ministério da Saúde passou de 16,9 milhões de doses para 3,8 milhões de doses. A Fiocruz, que importa e produz a vacina de Oxford no Brasil, está tendo imprevistos na produção. E imprevistos como esse podem acontecer ao longo de todo o ano. Por essas e outras, é tão difícil garantir, como faz o governo, que todos os adultos serão vacinados ainda em 2021. Mesmo as novas vacinas que estão sendo compradas podem atrasar, como já está acontecendo em outros países.